Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, venho falar com vocês sobre a nova esponjinha da Macrylan, que é essa esponjinha aqui, ó, que ela é diferente, uma esponjinha de microfibra. Se eu não me engano, é a primeira que tem aqui no Brasil. Eu tinha essa daqui... Tenho, né? Não tinha, ainda tem. Essa daqui, que é uma importada da marca... Eu sempre esqueço o nome, gente. Tô queijando. Ah, enfim, vou deixar escrito por aí pra não falar besteira. Mas é uma marca gringa, já tem um tempinho, testei ela, gosto bastante. E aí veio a Macrylan lançar essa belezinha aqui, meu bem. Vocês não têm noção. Vim testando também pra contar melhor pra vocês o que é que eu achei, se ela é comparável com essa importada e qual a diferença entre essa, né, e uma esponjinha normal. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Dá aquele cliquezinho no gostei pra me ajudar a divulgação. Se inscreva também aqui abaixo no canal e compartilha esse vídeo com as suas amigas pra todo mundo ficar sabendo sobre esse lançamento, né, da Macrylan. Estou de cara lavada, gente? Por quê? Porque eu vou aplicar a base com vocês no rosto, né, metade, metade aí, pra vocês verem a diferença das esponjinhas na pele. Vou então aqui botar esse arquinho, só pro cabelo não ficar caindo aí no meu rosto. Tá, vou começar então falando da esponjinha, gente, que ela, como eu falei, é diferenciada. Vou mostrar aí tanto a esponjinha da Macrylan, quanto uma outra, né, uma normal, até essa que eu tô mostrando é da Oceane, né, da Marisade. Pra vocês verem a diferença na textura dele. Ele é como se fosse um tecidinho, sabe? Bem gostoso, inclusive. A linha da Macrylan, gente, ela tá úmida, tá? Por isso que ela tá um pouquinho maior e mais macia também. Porque ela tá toda suja que eu tava usando ela. Ainda tá um pouquinho suja aqui, que eu nem limpei tudo. Que eu falei, já que eu vou usar de novo? Vou dar só uma limpada só pro pessoal ver como que ela é bonitinha, rosinha, né? Vou ler aqui primeiro o que que a esponjinha da Macrylan promete, tá? Como eu falei, ela é feita, né, de microfibra. Promete alta cobertura, o que já é um diferencial, né, digamos assim, das esponjinhas tradicionais. Porque geralmente esponjinha tradicional, ela dá uma cobertura um pouco mais leve, né? Eu sempre falo isso com vocês. Essa de microfibra não. Tanto essa quanto a da Juno, tá? A de microfibra em si, ela já promete uma cobertura mais alta. Promete também deixar a pita virudada na base. Pouca absorção de produto. Cobertura de esponja com polimento de um pincel. Diz também que tem um formato ideal para aplicar em todas as áreas do rosto. E o acabamento perfeito. Primeira coisa que eu tenho que falar, gente, como eu falei, a minha tá úmida, tá? A da Juno não, a da Juno ela tá sequinha. Mas, de qualquer forma, a esponjinha da Macrylan, eu percebi que ela é um pouco maior do que a esponjinha da Juno. E também mais macia, ó. Essa da Macrylan, gente, é muito macia. Já vou umedecer essa aqui também pra vocês verem a diferença. Mas o formato é o mesmo, ó. Tem essa parte aqui reta e a outra parte de uma esponjinha mesmo. Outra diferença também é que na bundezinha da esponjinha, ó, que é da Macrylan, tem esse formato mais arredondado. E a da Juno, ela tem... Juno? Não sei se pronuncia assim, tá? Desculpa aí. Ela tem esse formato mais reto aqui embaixo. Só que eu nunca uso esse formato. Gente, eu prefiro assim, ó. Essa esponjinha mais arredondada aqui do que assim. Vou umedecer, então, essa aqui da Juno só pra gente ver em relação ao tamanho, né, como que as duas ficam úmidas. E também em relação à textura. Pera aí. Pronto, me desci aqui a da Juno. Aproveitei e dei uma lavada mesmo nela, porque tava feinha, né, tadinha, até pra gente conseguir ver melhor aí. E olha só, ela aumenta um pouco mais de tamanho, mas mesmo assim não chega a ficar do tamanho da Macrylan, ó. A da Macrylan é bem maior, assim, do que a da Juno. Até quando tá seca também, ó, ela também fica maior. E eu acho da Macrylan também mais macia do que a da Juno. Essa aqui, a azulzinha, ela também é macia. Mas na Macrylan ela consegue ser ainda mais macia, gente. Ela é muito macia, sério. Apertando assim, ó, ela é muito, muito fofinha. Deixa eu comparar aqui com a esponjinha da Mari Sage pra Oceane. Que de todas que eu tenho aqui, quando me desce, essa aqui da Mari é a que fica maior, sabe? E olha só o tamanho dela pra da Macrylan, ó. Tá vendo? A da Macrylan fica bem grandona, realmente. Quanto é que as cerdinhas... as cerdinhas não, né? Porque não é cerdas. Mas a microfibra mesmo em si, gente, eu achei muito, muito parecida, assim. Pra não dizer igual. Eu olhando aqui, elas são muito iguais, sabe? Até passando assim a mão, eu também reparo elas muito iguais, realmente. Eu acho completamente diferente das esponjinhas tradicionais. Comparando aqui as duas, gente, eu não vou aplicar mais cada lado dessas duas aqui de microfibra. Só vou aplicar da microfibra barra esponjinha normal, tradicional, pra vocês verem a diferença. Essa da Macrylan, gente, de verdade, não perde em nada pra essa importada aqui. Por ao contrário, eu acho ela até melhor em relação ao tamanho, em relação à maciez também. E em relação ao acabamento que dá na pele, pra mim é igual. De verdade, pra mim é exatamente igual. Então, Macrylan, amor, vocês arrasaram demais. Porque essa aqui importada nem tem aqui no Brasil, né, tipo, não tem no Brasil, meninas. E quando tem é daquele precinho, né, que a gente já sabe que é um pouco mais cara. A da Macrylan, eu confesso que eu não vi aqui o valor, mas vou deixar aí agora na tela pra vocês. Acredito que seja aquele valor que a gente já conhece da Macrylan, né, um valor super acessível. Vou agora, então, apelir aqui a base da Avon, aquela mate real. Já tem resenha dela aqui no canal, vou deixar linkada aqui em cima e também aqui embaixo, porque ainda não conferiu. E vou aplicar ela tanto com a esponjinha normal, essa aqui da Marissage, quanto com a esponjinha da Macrylan, pra vocês verem a diferença na pele, tá? Vou misturar os tons do castanho com o bege escuro, que minha pele tá um pouco mais clara. E eu coloquei aqui na plaquinha, ó, mais ou menos a mesma quantidade. Tentei botar a mesma quantidade de pump, sabe? Tá suja a plaquinha, mas só Jesus. Essa plaquinha aqui também é uma plaquinha da Macrylan. É, vamos ver se vai dar essa quantidade de base. Qualquer coisa eu pego um pouco mais. Eu não gosto de esferir da base, não, gente. Prefiro aplicar um pouquinho e depois aplicar mais um pouco. Vou misturar aqui as duas com uma espátula. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar essa metade do meu rosto com a esponjinha da Marissa Arde. Vou pegando aqui, ó, e venho aplicando dando batidinhas. Não vou nem aplicar na testa, eu acho. Vou aplicar toda aquela quantidade que tava aqui. Vocês sabem o quanto que eu sou apaixonada por esponjinha, né, gente? Então, assim, eu uso praticamente todos os dias. Aplicado, já tá bem uniforme, bem ok. Vou pegar agora com a esponjinha da Macrylan e aplicar desse lado aqui. Já vou pegar aqui toda essa parte. E venho aqui, ó, dando batidinhas também com a esponjinha. Pra visualizar melhor, vou aplicar no rosto inteiro também aqui na testa. Então eu apliquei, ó, mais um pouquinho em cada cantinho, ó. Também um pump certinho pra cada uma. Vou pegar aqui desse lado, aplicar mais uma camada aqui, ó. E dessa vez vou aplicar aqui na testa, né, que não deu. Aí agora, óbvio, que vai sobrar, né? Porque já é esse que é 8,80. Eu vou aplicar demais, eu vou aplicar de menos. Da Macrylan e também vou aplicar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, que só aqui na hora de aplicação eu já consigo ver a diferença. A da Macrylan realmente dá uma cobertura maior, sabe? Eu acho que a base concentra mais, entende? Também consigo espalhar aqui super rapidinho. Nenhuma dificuldade pra espalhar. E, gente, como eu falei, só na hora da aplicação eu já percebo a diferença. A da esponjinha normal, óbvio que eu peguei aqui da Macrylan, da Mari, né, da Mari pra Oceane. Porque é a que eu mais gosto de usar, dessas tradicionais, tá? Então quando você aplica, você percebe que a base vai meio que ao todo, assim, ela vai espalhando meio que normalmente, assim, vai pegando uma área maior da tua pele. Quando eu aplico com a da Macrylan, eu percebo que a base fica um pouco mais concentrada. E é por isso que dá uma maior cobertura. Eu vou tentar chegar até mais de pertinho pra ver se vocês vão conseguir reparar isso. Porque daqui eu consigo reparar, ó, esse lado aqui foi que eu apliquei com a da Macrylan, ó, essa aqui. Olha como é que ficou. E esse lado aqui com a da Mari. Não sei se pela câmera vocês vão conseguir reparar que com o lado aqui da esponjinha normal, tradicional, digamos assim, a base fica um pouco mais leve, fica um pouco até com menos cobertura. A diferença aqui pra mim é muito nítida, gente, olha só. Aqui dá muito mais cobertura do que nesse lado aqui. Em relação ao acabamento, eu não sei, eu acho muito parecido, assim, eu sou muito apaixonada por esponjinha normal. Acho que ela dá um acabamento maravilhoso pra pele, até prefiro muito mais do que pincel. Se eu venho com pincel, depois eu venho com uma esponjinha pra dar o acabamento. Então eu gosto muito do acabamento da esponjinha tradicional, normal, né? E aqui eu acho que fica muito igual, assim, esse negócio de falar que deixa mais aviludado e tal, na minha opinião fica muito igual em relação a isso, tá? Em relação a essa textura da pele. A importada, aquela importada, também dá esse acabamento aqui mais pesadinho, né? Mais concentrado, acabamento mais pesado pra base também. Macrylan, não tenho o que reclamar de você, amor, sério. Só palmas e muito amor envolvido. São propostas completamente diferentes de esponjinha. Opa, ao contrário, aqui ó. Agora tá certo? Não, tá certo. Aqui assim. Tô ficando louca já. São propostas completamente diferentes de esponjinha, sabe? Essas esponjinhas, assim, é um acabamento um pouco mais leve, um acabamento um pouco mais natural. E essas esponjinhas, assim, de microfibra, deixam esse acabamento um pouco mais pesadinho, um pouco mais de cobertura. Mas você pode me perguntar, né, Jessica? Mas, tipo, pincel já não dava esse tipo de acabamento? Então, gente, pra base, eu sou muito apegada à esponjinha, sabe? Eu não sei, eu tô uma pegada meio anti-pincel pra base. Então, eu prefiro muito mais uma esponjinha do que um pincel. Até nesse caso aqui. Eu acho que o pincel, seja lá qual for, aqueles kabuki que eu gosto muito, inclusive, e tal, mas eu, de qualquer forma, sinto a necessidade de vir depois com uma esponjinha dando batidinhas pra dar um acabamento, entendeu? Já com essa esponjinha de microfibra, não. Eu consigo ter um acabamento mais pesado, consigo ter um acabamento com uma cobertura mais alta, mas com um produto só, com um produto não, com um acessório. Enfim, com um delocinho só, entendeu? Não preciso vir com o pincel e depois com a esponjinha. Em relação a sugar o produto, gente, é o seguinte... Suga? Suga? Eu não sei falar direito, gente. Mas, enfim... Na minha opinião, assim, seja qual for a esponjinha, gente, ela vai dar uma absorvida no produto. É um tecido, até quando for um pincel também, ele vai absorver um pouco de produto, então pra mim é super normal. Até se você usar a mão, a tua mão vai ficar um pouco de produto, então, assim, vai absorver, entre aspas, um pouquinho pro produto. Então é completamente normal em relação a isso. Mas eu realmente achei que essa da Macrylan, ela absorve um pouco menos. Óbvio, ela absorve também, tanto quanto, tanto é que tá aqui, ó. Você consegue reparar que tem produto aqui, sabe? Se você passar aqui assim, ó, vai sair produto aqui na minha mão, tá vendo? Mas eu acho que realmente é um pouco menos do que a da... Não só da Mari, mas como as tradicionais. Ela fala também que é um formato ideal pra aplicação, né, de todas as áreas. Eu realmente gosto. Eu gosto muito de aplicar com essa parte aqui mais achatadinha, que eu acho que eu consigo encaixar bem aqui, assim. E quando eu vou aplicar corretivo, eu já prefiro essa parte aqui que é mais... É... Curvadinha, tá vendo? Que eu acho que ele encaixa aqui, ó, muito bem nessa área aqui da olheira. E vem até aqui na pontinha do meu rosto, né? Por ponto dessa pontinha que ela tem aqui. Comparando, por exemplo, com a esponjinha da Mari, né? Que é a que eu tô usando aqui pra falar sobre as esponjinhas tradicionais. Eu prefiro, por exemplo, esse tipo aqui de formato. Por quê? A esponjinha da Mari, ou eu aplico aqui com esse formato, com essa parte mais retinha. Só que ela não tem essa pontinha pra vir até aqui. Tá vendo como tem, ó, essa daqui da Macrylan. Vocês entenderam a diferença? Pra vir aqui na pontinha com a da Mari, eu tenho que usar o lado realmente pontiagudo aqui. Só que ele não é retinho. Então eu não consigo simplesmente vir aqui assim, ó. Tá vendo? Eu tenho que dar uma apertadinha nela pra eu perceber que ele vai encaixar bem aqui, ó. Mas, assim, eu acredito que tem as esponjinhas dessas tradicionais com esse mesmo formato. Até pra, tipo, olhar aqui as minhas, eu acho que eu não tenho nenhuma desse formato aqui. Eu acho, se não me engano. Pelo menos aqui eu não achei nesse momento. Mas, enfim, gente. Só coisa boa pra falar dessa esponjinha. Eu realmente, quando eu recebi, eu fiquei super feliz. Porque eu tava muito ansiosa e curiosa pra testar. Já que eu já tinha essa daqui importada. E eu gostei muito. Eu achei diferente, realmente. Nunca tinha experimentado nada parecido com a esponjinha. Superou minhas expectativas. Eu, como eu falei, eu achei ela até melhor do que a da importada. Ah, uma coisa importante pra falar que eu acabei esquecendo. Ela é ótima pra aplicar pó. Tanto o pó solto, assim, quanto também o pó compacto, sabe? Que às vezes a gente gosta de vir pegar um pouco do pó e aplicar aqui nessa região. Isso quando a gente quer aquele pó mais concentrado, tá? Não é pra aplicar pó no rosto inteiro. Eu posso até aplicar aqui pra vocês verem, né? Ó, eu peguei aqui esse pó da Bruna Tavares, que eu gosto bastante dele, pra vocês verem a diferença. Por que eu gosto de aplicar com essa esponjinha também? Porque eu acho que ele dá mais cobertura também para o pó. E também deixa mais concentrado, entendeu? Então, se esse é o seu intuito, né? Se essa é a sua intenção, deixar o pó com mais cobertura e mais concentrado, pode se jogar também em relação a isso. Quando a esponjinha de microfibra. Eu vou vir aqui direto nele, ó. Peguei aqui, ó, tá vendo? E vou pegar também com a da Mari. Como eu falei, a da Mari... Aqui, eu acho que dá pra perceber a diferença. Eu peguei a mesma quantidade, assim, fiz as mesmas coisinhas, assim. E aqui, ó, parece que vem mais produto pra esponjinha. E aí, quando eu venho aqui, ó, ele encaixa aqui muito bem, como eu falei, ó. Eu vou deixar aqui bem concentradinho mesmo pra vocês verem. E tá o telefone tocando, né? Vocês ligam e olhem aí. Apliquei, tá vendo? Ficou bem concentradinho. E que deu, ó, cobertura pra que nada na minha olheira. Vocês estão vendo? Agora eu vou pegar aquela da Mari. Não peguei mais produto, só isso mesmo. Eu vou aplicando aqui. Olha isso, gente. Olha a diferença. Olha só, eu tô aplicando aqui, ó. Já saiu praticamente tudo aqui da esponjinha. E não tem nada aqui. Olha essa diferença. É gritante, assim. Então, por exemplo, eu não tenho o costume de aplicar pó com uma esponjinha normal. Não só da Mari, como qualquer outra que eu tenho aqui. Geralmente eu aplico. Vocês já me viram fazendo isso pra quem me acompanha aqui, né? Geralmente eu aplico com essa aqui, ó, da NYX. Porque ela é tipo... Ela não chega a ser microfibra, mas ela é um tecidinho, sabe? Ela não tem o mesmo tecido das esponjinhas normais. Mas eu super aplico o pó com essa esponjinha aqui de microfibra. E se eu vi, eu reparei isso quando eu usei a da Juno, há algum tempo atrás, quando eu recebi. Então quando eu recebi a Dana Filão, eu fiquei louca pra testar isso, né? E olha isso aqui, gente. Olha essa diferença. E foi a mesma quantidade, né? E tudo mais. Então eu acho ela um produto, assim, bem versátil também, sabe? Eu vou acabar o vídeo, gente. Ah, sim, né? Deixa eu até tirar um pouquinho aqui. Enfim, gente. Eu tô muito apaixonada por essa esponjinha. O preço dela é maravilhoso, como vocês viram aí. Eu vi em torno de R$18 na internet. Na 25 de março deve ser bem mais barata, né? Porque 25 de março é mais barata, sim. E vale muito a pena. Eu gostei muito. Me conte aqui embaixo se vocês já experimentaram essa esponjinha na macrícula de microfibra. O que vocês acharam. E se usar depois que você viu esse vídeo, vem aqui me contar também o que vocês acharam. Me conta por direct, né? Eu sempre gosto de saber se deu certo com vocês também. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com as amigas pra todo mundo ficar feliz com essa esponjinha aqui. Porque eu tô, tipo, muito feliz real com ela. E é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.